Olá pessoal, aqui é a professora Carol e na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre duas palavrinhas. São essas aí, são where e what. A gente usa para fazer perguntas quando a gente quer saber onde é algum lugar ou onde está alguém, onde está alguma coisa. What a gente também usa para fazer perguntas. What a gente usa quando quer saber o que é ou qual é. Olha só gente, a teacher trouxe algumas perguntinhas aqui com a palavrinha where. Repeat, where. A primeira frase é, where is she going after school? Parem, lembra que na nossa última aula eu falei que a gente ia precisar lembrar do verb to be. Por isso, porque para fazer essas perguntas com where, what, a gente geralmente precisa do verb to be. Lembra que a teacher falou tão bem que o verb to be precisa estar antes do sujeito da frase? Nessa frase que eu li agora, o sujeito é she, é ela. E o verb to be relacionado a she é is. Por isso, o is aparece antes do she. Então, pergunto, where is she? Where is she going after school? Onde ela está indo? Onde ela vai? Depois da escola. She is going to soccer practice. Agora sim, o verb to be está no lugar da frase afirmativa, logo depois do sujeito. She is, ela está indo, she is going to soccer practice, para o treino de futebol. A próxima pergunta, eu também uso where, onde ou aonde. Where is your mother going? Meu sujeito é your mother. Por isso que o is está antes dele. Porque eu estou fazendo uma pergunta. Onde sua mãe está indo? E a resposta possível pode ser. She is going to the supermarket. Ela está indo ao supermercado. A próxima pergunta. Where are we going after quarantine? Where are we going after quarantine? We é o sujeito da frase, nós. Are é o verbo to be, que a gente usa para falar junto com we. Por isso o are está antes da palavrinha we, da palavrinha nós. Então, where are we going after quarantine? Onde nós vamos depois da quarentena, depois que tudo isso passar, né? A resposta poderia ser. We are going to public spaces again. We are going to public spaces again. Nós vamos aos lugares públicos novamente, né? Nossa, que estou sentindo falta disso. Nossa próxima palavrinha, agora para fazer perguntas, vai ser a palavrinha what. What. E a gente usa para perguntar. O que, que ou qual. A primeira pergunta que eu coloquei aí é. What are we doing tonight? What. O que? What are you doing tonight? O que você vai fazer hoje à noite? Reparem que o are está antes do you, porque a gente está fazendo uma pergunta. Então, o verbo to be precisa estar antes do sujeito. Eu vou mudar aqui um pouquinho para vocês verem. O que é isso? O que o seu pai está fazendo? O que o seu pai está fazendo? A resposta poderia ser. He is making dinner. He is making dinner. Ele está fazendo jantar. A próxima pergunta, usando what, é. What are we going to do after quarantine? Reparem que essa é uma pergunta diferente do quadrinho anterior. Estou perguntando o que? O que? O que nós vamos fazer depois da quarentena? We are going to meet our friends. Nós vamos encontrar nossos amigos. Eu espero que isso chegue logo, logo. Guys, our teachers estão morrendo de saudades. I miss you so much. I'm sending love to you. Estou mandando amor para vocês, tá bom? Daqui de casa. Beijinho. Bye, bye. And thank you. And thank you.